A Prefeitura de Belo Horizonte e o projeto Arte em Cores seguem selecionando artistas para a criação de murais para dar um colorido especial às paisagens de Belo Horizonte. A repórter Nesh Castro tem as informações, os detalhes para a gente sobre essa iniciativa. Nesh, quem pode se inscrever e até quando? Conta pra gente. Uma cidade mais colorida, né Carol? As inscrições vão até o dia 6 de junho, na próxima terça-feira. E o projeto Arte e Cores vai selecionar tanto artistas ou coletivos de artistas para realizarem murais, técnicas como grafite, estêncil, pintura, colagem pela capital mineira. Então o pessoal que tem interesse vai poder fazer inscrição através do Instagram arroba arte em cores BH ou também pelo site da Prefeitura de Belo Horizonte lá na abinha que tem Circuito Municipal Cultural de Belo Horizonte. É um formulário online que vão preencher. Vão precisar apresentar ali, descrever uma arte inédita e de própria autoria que tenham elementos da arte de rua. Então fica aí o convite para a população artística até o dia 6 de junho. Eu volto com você. Obrigada, Néstia, pelas informações. E aí, ó, para quem gosta e faz o grafite bem feito, excelente oportunidade de ajudar a colorir a cidade, hein? Obrigado. E aí, ó.